Opa, e aí, tudo bem? Versão Brasileira de volta e essa semana a gente vai trazer a primeira parte do Versão Brasileira que vai falar sobre o quê? Desenhos animados! E a sugestão de hoje foi dada pela Tiziane Santana. Faz a que nem ela, deixe nos comentários a sua sugestão do Versão Brasileira. Muita criança assiste desenho animado, até gente grande assiste. E eu não tô falando de hentai. Tô falando de desenho animado mesmo. E graças a muito trabalho dos dubladores, a versão brasileira, às vezes, sai bem melhor do que o original. Tenho certeza que sai bem melhor do que o original. Eu vou começar por um desenho que todo mundo ama. Todo mundo assistiu pelo menos um episódio. Vou começar por Sensei-a. Sensei-a, pra quem não sabe ainda, é a versão brasileira de Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que eles usaram a mesma voz pra dublar todos os personagens. Só que aqui no Brasil isso não foge muito não, meu amigo. Porque aqui no Brasil a gente tem o Cássio Romero, que ele faz várias vozes. Ele faz o Nath de Lobo, é a voz de Medusa, Bande Leão Menor também é ele, o Uxô da Armadura do Mar, o Cavaleiro de Fogo e Pasmem. Ele até mesmo dublou o Ceia no sexto episódio, na época que passava na TV Manchete. É incrível. Como pode acontecer isso? Ele é o inimigo. Agora vamos falar de Top Cat. Ou então, como a gente chama na versão brasileira, o Manda Chuva. Se no Top Cat eles escolheram Nova Iorque como a cidade, e aqui no Brasil, em Brasília. Talvez eles pensaram, onde que viveria uma gangue que quer ganhar dinheiro fácil, hein? Brasília? Ok, Spook, qual was in that suitcase? Uh, currency like, various denominations, like money. Like money? Muito bem, espeto, o que há nessa maleta? Ah, gente, uma coisa comum com várias denominações, como gaita. Como gaita? Na série dos anos 60, tinha Arnold Stank como dublador do Top Cat, o Manda Chuva. E a nossa versão brasileira ficou por conta dele. Sim, Osinho Malta, é o Lima Duarte. Sim, Osinho Malta. Minha marca. E uma curiosidade é que a voz do Espeto tem essa voz nordestina graças a ele também. Lima Duarte. E vamos combinar que a versão brasileira da voz do Batatinha é muito mais simpática do que a americana. What's a homa homa nuca nuca apa wapa? Agora a gente vai pra versão desenho do melhor seriado do mundo. O Chaves Animado estreou no Brasil em 2007. E como todos sabem, o Chaves é lá do México. Só que o lance é o seguinte. Nenhuma voz é a mesma do seriado, mesmo as mexicanas. A voz do Chaves não é do Roberto Gomes Bolano. Quem faz sua voz é o comediante e dublador Jesus Guzman. E o Kiko, que a gente conhece pelo Carlos Villagran, também foi substituído, mas pelo dublador Sebastiano Diapur. E a nossa versão brasileira conseguiu manter alguns nomes. Mas esses dois personagens, o Kiko e o Chaves, teve que ser mudado por dois motivos. Primeiro que o Marcelo Gastaldi, que fazia a voz do Chaves original, ele faleceu em 1995. E o Nelson Machado, que é a voz do Kiko, que todo mundo conhece, não fechou por questões salariais, né? Bufunfa! Daí tiveram que escolher outro Kiko. Ai Kiko, mas como você é burro? Então o Chaves ficou por conta de Tata Guarnieri e o Sérgio Sterne ficou com o Kiko. Tá bom aí? Esse foi o nosso versão brasileira e logo mais traremos a segunda parte sobre desenhos animados. Se você quer saber sobre o desenho da sua preferência, deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer a versão brasileira e o original pra você. A gente só não vai fazer desse aqui, ó. Não vou nem falar o nome, porque nosso amigo Felipe Castanhari teve um problemão com esse. Então é melhor nem mexer com isso aí, tá legal? Se você gostou do vídeo, dá um curtinho. Se inscreve também no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Mas tem que ser agora, hoje. Tem que ser hoje, não deixa pra amanhã. Olha o recado do He-Man pra você. Lembrem-se, é o dia de hoje que importa. Portanto, tratem de fazer dele um dia melhor. Até a próxima vez. E He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte. Versão brasileira, Rogério Morgano. Muito bem, espetou que há nessa maleta. Oh, chefe, chefe. Uma coisa com várias denominações, como gaita. Como gaita? Oba! É gaita mesmo? Pela lei dos felizaros, nós estamos ricos. Eu acabei de me lembrar, Shum. E que deve ser o seu... Sim. Ele é meu irmão. E que é meu irmão! Vai lá e traz os balões que eu tô te esperando com isso aqui. E eu...